A Polícia Federal vai coordenar um grupo de peritos no processo para a exumação do corpo do ex-presidente João Goulart. A decisão foi tomada em uma reunião com representantes da Comissão Nacional da Verdade, da Secretaria de Direitos Humanos e do Ministério Público Federal. João Goulart foi presidente entre 1961 e 1964 e deposto pelo regime militar. Exilado faleceu em 1976 na Argentina. A exumação busca esclarecimento sobre a causa da morte.